Dia de Ema, dia 2 de dezembro de 2014. Oi Daniela, nós adoramos receber a sua resposta. Achamos muito legal o livro que você fez. E curtimos bastante fazer a continuação do livro. Ficamos surpresos porque justamente na avaliação do governo foi cobrada uma questão sobre a minhoca. Sorte nossa, acertamos. Todos nós estávamos ansiosos para ler o seu próximo livro. E nós prometemos que não vamos contar para ninguém do Projeto Minhocário. Seria legal se nós tivéssemos a oportunidade de ler o seu livro. A Minhoca do Minhoca em Apuros. Feliz 2015! E continua escrevendo mais livros legais como o da Minhoca do Minhoca, tá? Uma porção de beijos para o cartão B da professora Delina.